Olá, começa agora o Cidades para deixar você informado com as principais notícias das cidades do estado do Piauí. Vamos ver os destaques dessa edição. Vereador Edivaldo Marques fala da sua dupla função na Câmara, parlamentar e liderança do prefeito Firmino Filho. O presidente da UAB Piauí fala da importância do trabalho da Comissão dos Direitos Humanos. Os depósitos de lixo vão ser extintos e substituídos por aterros sanitários até o ano de 2014. O que ocorrerá aos catadores? 22 casas de show de Teresina apresentam riscos para os clientes. 930 mil consumidores piauienses terão descontos na conta de luz. Cerca de 95 concursos públicos foram abertos em todo o país e reúnem 14,4 mil vagas em diversas áreas e níveis de escolaridades. Estas e outras notícias você confere agora no Cidades. Olá, o vereador Edivaldo Marques conversou com a nossa equipe esta semana e falou sobre ser a liderança do prefeito de Teresina dentro da Câmara Municipal e como ele faz para se dividir nesta dupla função de liderança e parlamentar. Confira. Na Câmara Municipal de Teresina, o ano de 2013 é de mudanças. A começar pelo número de vereadores que passou de 21 para 29. Segundo o presidente vereador Rodrigo Martins, o acréscimo em oito cadeiras na Câmara atende ao que prevê a Constituição Federal, que estipula até 29 vereadores para cidades com população de 750 mil habitantes a 900 mil habitantes. E como toda mudança acaba gerando outra, a Câmara Municipal reduziu cargos e verba de gabinete em 20% este ano. Embora as atividades entre os vereadores tenham sido mantidas durante o recesso, a Casa se prepara para iniciar oficialmente o ano legislativo no próximo dia 5 de fevereiro. O ex-presidente vereador coronel Edivaldo Marques, que acabou deixando uma marca bastante positiva de trabalho transparente na Câmara Municipal, assumiu de forma destemida o papel de líder do prefeito e fala sobre os desafios. Primeiro, eu entendo que é uma missão que nós recebemos aqui na Casa. É uma missão de grande responsabilidade. O vereador, que é líder do governo na Câmara Municipal, tem que conhecer o projeto político e administrativo do prefeito, tem que conversar com os órgãos do Poder Executivo, tem que conhecer exatamente a atuação e o trabalho de cada órgão deste. E é por isso que, no momento em que fui convidado para ser o líder do prefeito, eu disse que, além de ser esse elo de ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, também é um facilitador dos vereadores nos demais órgãos do Poder Executivo. E é neste sentido que nós queremos aqui também dizer que as matérias encaminhadas pelo Poder Executivo, nós haveremos de fazer um estudo com profundidade, buscar a legalidade de todos esses projetos, de modificar, como nós modificamos vários projetos aqui da reforma administrativa, para que a população possa ter leis qualificadas, leis que venham realmente servir a nossa população. A reforma administrativa proposta pela Prefeitura foi um exemplo citado pelo vereador coronel Edvaldo Marques ao ser questionado sobre a conciliação de papéis, líder do prefeito e parlamentar. De acordo com o vereador, o projeto sofreu pelo menos nove ajustes para finalmente atender aos interesses da população teresinense. Como vereador, nós pretendemos estar participando das audiências públicas, ouvindo a população e não é só entender que uma quantidade de leis vai dar notoriedade a um vereador. É importante a qualidade da lei. Daí hoje, se estudar essa qualidade da lei através da legística. A legística é onde, no momento em que você apresenta um projeto, você tem que abrir uma discussão com a própria população, principalmente com aquele segmento que aquela lei vai ser direcionada, para saber se realmente essa lei pode vir da base, se vai ser uma lei que tem eficiência, que tem eficácia, se é uma lei que vai dar uma proteção maior, trazer benefício para a nossa população. E é este vereador que eu quero continuar sendo aqui nesta casa. Não só as leis já apresentadas e hoje, que pertencem à municipalidade, mas apresentar outros projetos igualmente de qualidade para a nossa população. No Dia Mundial da Não Violência no Trânsito, ocorrido esta semana, as autoridades realizaram campanha educativa alertando para os riscos causados pela imprudência e, principalmente, para orientar sobre os novos rumos da lei seca. Os números são alarmantes. No Piauí, em 2012, foram 6.334 acidentes. Os resultados preocupantes, 319 mortes. Só em Teresina foram 58 mortes. 41 só em acidentes de motos. Hoje, Dia Mundial de Não à Violência, coincide com a entrada em vigor da tolerância zero no trânsito, principalmente para alertar quem ingere bebida alcoólica e, depois, vai dirigir pelas ruas da cidade. Esse mês, estaremos trabalhando na temática da não violência. Hoje é o Dia Internacional da Não Violência e trouxemos essa temática através da Escola de Trânsito, através da organização da professora Gêmea Galgani, para a temática do trânsito. Então, não violência no trânsito. As pessoas precisam ter mais calma, as pessoas precisam ser mais pacientes no dia a dia. A correria da vida moderna traz esse normal estresse. Mas é preciso que nós tenhamos, dentro do trânsito, um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, para que a gente possa se conduzir no trânsito, fazendo dessa via uma via segura. Com relação aos condutores de motocicletas, preocupação ainda maior. Outro aspecto, nós estamos trabalhando muito forte, através de operações planejadas pela Coordenadoria Geral de Operações, sob o comando do Sr. Coronel Albuquerque, nos bairros, a tolerância para o motociclista sem capacete está zero. Estamos trabalhando diariamente nos bairros de Terezina. Nesta semana, estivemos no bairro de Seu e estaremos em outros bairros da cidade, trabalhando essa mudança de comportamento do usuário no aspecto do uso do capacete. Então, são duas fontes de batalha, duas frentes de batalha fortes que estaremos trabalhando. O uso do capacete e o estresse de alcoolemia. A lei seca, agora em vigor, não permite nenhuma quantidade de álcool no sangue dos condutores de veículos. A medida acaba com a margem de tolerância de um décimo de miligrama de álcool no sangue dos condutores. A tolerância zero na questão de alcoolemia no trânsito, né, chega num bom momento, visto que nós temos muitas mortes, muitos acidentes advindos de alcoolemia no trânsito. Existe uma certa tolerância, certo grau de álcool no sangue, agora não existe mais essa tolerância. Exato. Nós estamos com as nossas equipes com os etilômetros e mesmo que a pessoa se recuse a fazer o teste, se ela estiver visivelmente alcoolizada com sintomas, né, com hálito, os olhos vermelhos, né, cambaleando, nós podemos efetuar a prisão da pessoa por estar provocando, né, podendo provocar acidentes no trânsito e mortes. A resolução também considera a alcoolemia crime previsto em lei. As multas começam em R$ 1.915,00, podendo dobrar em caso de reincidência. Tem ainda a retenção do veículo, suspensão da habilitação e o condutor pode até ser preso em flagrante. São medidas que determinam uma postura de respeito às leis de trânsito e garantem a segurança de todos. O problema de trânsito que a gente vê hoje é uma educação que não foi pensada ano passado. E a educação é a solução de todos os problemas, Valterio, todos os problemas. Então o que acontece? A escola de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, a CIP-TRAN, a PM, nós estamos juntando nossas pequenas forças para ficarmos grandes. Nós estamos convocando aqui as escolas, todo mundo a participar dessa campanha. A OAB Piauí tem como prioridade este ano os trabalhos relacionados aos direitos humanos. Mas você sabia que para muita gente os direitos humanos não são apenas aqueles do setor que cuida de problemas de preso em presídios? Só que não é só isso. E quem explica a importância e o trabalho dessa área é o presidente da OAB Piauí, William Guimarães. Nós queremos primeiro dizer que é papel da ordem, do ponto de vista legal. O nosso estatuto, que é uma lei federal, determina que nós temos que pugnar pela garantia dos direitos humanos. Portanto, nós estamos aqui agindo por força de lei. A nossa instituição tem esse papel. E há um desvirtuamento, uma parte da população não conhece, e pensa que quando se trata de direitos humanos, nós só lidamos dos direitos das pessoas que estão encarceradas. E não é verdade. Nós recebemos, por exemplo, hoje, dentro da ordem, um sindicalista que sofreu, na semana passada, um atentado, uma tentativa de homicídio. E esse ponto também será objeto de ação da nossa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Como também recebemos, na semana passada, denúncia de tortura na Delegacia de Polícia da Cidade de Corrente. E, por ocasião do dia da posse do presidente da subsessão, terminada a sessão solene, na companhia dele, presidente, doutor Claudio Miro Nogueira, do vice-presidente da subsessão, doutor Zadiel Lobato, do secretário-geral, doutor Sebastião Júnior, estivemos em loco na Delegacia de Polícia. Tivemos acesso aos presos, inclusive um deles menor, que está segregado em uma cela. E pudemos constatar que, de fato, aconteceram atos anormais, inclusive com, segundo alegam, a retirada de presos de dentro da Delegacia para que atos de tortura fossem praticados. Isso, inclusive, é importante registrar a revelia da delegada, porque era um momento de plantão que os agentes da Polícia Civil não estavam à frente da Delegacia. E também há mais uma questão que deve ser discutida, que é a questão da ausência de pessoal suficiente nas Delegacias de Polícia no interior do Estado do Piauí. Mas esse fato já foi objeto de comunicação à Secretaria de Segurança, ao Comando-Geral da Polícia Militar. É também importante registrar que, hoje, isso é uma exceção, mas nós não podemos admitir que, na quadra que vivemos, na pós-modernidade, esses métodos medievais de obtenção de informação pela autoridade policial continuem sendo utilizados. Isso pode acontecer com qualquer cidadão piauiense. E a Ordem dos Advogados estará atenta e apostas para defender os direitos humanos de quem quer que seja, daquele que está segregado ou não, sem, inclusive, fazer a confusão. Quem comete crime tem que responder por ele, inclusive o agente público que comete o crime de tortura. Então, todos esses fatos devem ser apurados. É isso que nós estamos pugnando às autoridades policiais, ao secretário de Segurança e ao comandante-geral da Polícia Militar. Prédios e casas abandonadas no centro de Teresina causam preocupação na sociedade. Elas servem como escondirijo para ações ilícitas, além de depósitos de lixo. No centro de Teresina são várias casas e prédios abandonados. Aqui funcionava o Instituto de Criminalística. Agora está assim, portas abertas. Fica ao lado do Sindicato dos Médicos, no cruzamento das ruas Paissandu com Quintino Bocaiuva. Um cenário com mau cheiro insuportável. Lixo, entulho, fezes humanas e dezenas de latas cortadas e usadas no consumo do crack. Os comerciantes denunciam que aumentou muito a violência na área. Isso aí só serve de banheiro, o pessoal usa drogas, abandonado, atrapalha o meu comércio aqui. Acaba 50% do movimento. A gente tenta até espantar ele, mas fiquei com medo. Na rua Eliseu Martins, existe este prédio que traz perigo e preocupação a quem pega ônibus neste ponto. Fica em frente à quadra de tênis do 25 BC. Quando eu cheguei, tinha uns rapazes ali sentados. A gente fica até com medo de estar com a criança, principalmente, assim, que segurança realmente não tem nenhum pingo. Nessa parada aqui. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Tem gente que vem pra cá, aí como eu sempre fico aqui fora, eles vêm pra cá, pra ficar bem na fina porta. E próximo ao senhor. Tem deles que pedem até pra ficar sentado aqui enquanto o ônibus circula ali pra vir. O medo, não é? O medo. Outro prédio que causa perigo é o do antigo centro de convenções. As obras foram paralisadas e o local até hoje não foi devidamente isolado. Parte da área serve como estacionamento durante o dia. As antigas dependências foram tomadas por entulhos. O estranho são documentos que deveriam estar em arquivos e hoje podem ser lidos por qualquer pessoa. Esta é uma das principais entradas do centro de convenções. Antigamente, era por aqui que entravam as pessoas pra assistir filmes, acompanhar eventos. Hoje, não tem cadeado nesta porta colocada pela construtora que fez serviço aqui. Vamos seguir aqui por esta escada. Todos conheciam exatamente este caminho que dava acesso ao restaurante principal e hoje está dessa forma. Um local realmente ideal para que um bandido traga pra cá sua vítima ou possa consumir drogas, enfim, fazer reuniões outras. Não tem nenhum empecilho para que a pessoa possa entrar aqui nas dependências que hoje se encontram assim. E que deveria estar de uma outra forma para servir a população do Piauí. Os flanelinhas, que atuam junto aos carros do pessoal da Assembleia e do Tribunal de Justiça, sabem que o local merece a atenção das autoridades policiais. Já acharam gente morta aí dentro? Já encontraram gente morta aqui? Já, um tempo desse aí, tinha um rapaz morto bem aí dentro. Aí, tinha uma mulher que trabalha na lanchonete aí, aí sempre foi que me avisou aqui pra gente aqui, aí foi chamada a polícia. E a polícia... Encontrou um corpo aqui? Foi. Os depósitos de lixo vão ser extintos até 2014 e substituídos por aterros sanitários. O problema é que precisa achar outra função para os catadores. Aos poucos, o aterro sanitário de Teresina vai se adequando ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O lixo coletado na cidade é deixado no aterro e coberto por uma camada de terra. No entanto, é precisa a implantação de um novo processo de decomposição, onde o lixo será depositado em valas impermeáveis como essas, mais conhecidas como célula. A célula impede a infiltração do churume no suco e lençóis freáticos. Diariamente, são depositadas 500 toneladas de lixo domiciliar no aterro. Segundo a lei, que deve ser implantada até 2014, todos os depósitos de lixo dos estados brasileiros devem ser extintos. Em Teresina, o aterro está sanitário, mas o problema está no interior, que ainda não fez as mudanças que mostramos. Outro complicador para o plano está na geração de emprego e renda. Na capital, 250 catadores dependem diretamente do lixo. As modificações geram temor. Dona Francisca sustenta uma filha catando lixo. Ela recebe 150 reais por semana. É, e fica difícil, porque a maioria da gente depende disso aqui, né? É o meu de vida, para quem não tem condição, no momento que eu estou desempregada, eu enxacolando, vivo disso. Aí vai acabar com muita coisa boa para a gente. Se for para sair disso, tem que sair com alguma cor melhor, né? É, com certeza. A dúvida agora é como capacitar e empregar estas pessoas em outras frentes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Transcrição e Legendas Pedro Negri